Música 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 Foi, só pra marcar, entrar Carro que tu vai Pode iniciar Pera ai, tenho que escolher o carro Música 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 Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Tô todo de rosa, cara, cê é louco Música Música Nossa tá cheio aqui Música Música Eu vou ter que baixar o áudio do jogo Tem gente falando Música 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 Que acha que é o exorcista, o outro tá... Se eu estiver falando, eu não tô vendo que eu tô com fone de ouvido montado, não falo. Ah, mas depois abaixa na gravação. Eita! Nossa, velho, já começou a ficar... Eita, já começou, velho. Nossa, os moleques se jogam na frente. Não, não tá nem vendo. Você acha o quê? Você acha que é a Grisara, velho? Nossa! Botado, botado o bagulho aqui. Nossa, tem ninguém que tá transportando. Ah, é, o bagulho vai ser louco, tio. Aí já caiu os lenhos, tio. Aí sim. Nem sei quantas voltas é. Cara, que louco, eu gostei, gostei, gostei. Foi quinto. Foi quinto. Ah, vai se encantar. Ah, fi, aqui é o tio metralho, não é qualquer um, não. Estamos aqui, espero que não tenha pata em mim, né? Olha aí o metralho aí. Nossa, eu bati na placa e girei. Nossa, velho, vamos que vamos, velho. Já tem gente parada. Ah, já tem ninguém que já desistiu, já. A hora que viu que é a medalha. Bom, gostei da corrida. É, a corridinha é bem violenta, hein? Olha lá, o cara saiu vazado. Olha aí, tio, olha aí, é com nós, mano. Oh, segura. Nossa! Ah, e o cara foi reto. Você, Mega? Eu tô recém fazendo aquela voltinha e nem vai conseguir fazer. Que droga. Cara, puta, tem uma volta fechada, fechada, fechadíssima ali, ó. O cara bugou entrebaixo do chão e me jogou pra fora da corrida. Eu tô em terceira, hein? Tô em terceira, hein? Olha aí, metralha de hack, gente. Eu usei o pendrive, cara. Quando eu uso o pendrive comigo é assim, cara. Nossa, o ruim é te sair do meio do bolo aqui. Depois que tu sai, já é. Cara, depois que sai, o importante é que ninguém bateu em você, né? Ui. Aaaaaaah! Ai, ele caiu. Não, não brinca não, velho. Não brinca não. Não, não, não. Aê, sétimo. Nossa, o cara virou um flipper aqui, ó. Aquela curvinha que tu falou, eu fui parar lá embaixo. Não, isso aí... Onde que eu fui parar, cara? Eu tô em quinto, velho. Vamos lá, vamos lá. Nossa, olha os caras se batendo. Caramba, velho. Nossa, eu tô em cima do cara. Tô em quinto agora. Mas em qual posição que você tá? Não sei o que pulando, Batirgo. Eu tô em décimo sexto. Ô, louco, Mega. Mentira. Você não pode tá assim. Mentira. O Mega tá com dó dos caras aqui. O metralha que tá roubando. O Mega tá com dó dos caras, cara. Se eu tô em quinto... É que eu sou. Ó, me rodaram de novo no ar, velho. Ah, mas os caras tá rodando sempre que eles estão ligados, né, mano? Eu rodei, girei e caí certinho. É um cara tentando me rodar e se lascou. Olha lá, vai. Nossa, o cara... Até que lugar? Essa treadinha tem tudo ainda. Tem um cara aqui de cara. Deixando aqui... Ué, vai inventar. Não, aqui errar o que, filho. Aqui com mais agora que eu não tinha prara. Vamos mostrar que a gente é feito. De nada. Caraca, velho. Só da corridinha marota aqui. Aí, ó. Tá chegando. Que isso? Que isso? Acho que não vai dar tempo. Que que é isso aqui? Cara, que isso? Não, essa aqui foi sinistra. Eu virei de ponta cabeça, voltei pra trás. Passei no pneu da Firestone. Aí tamo junto. Tô em quinto ainda. Isso, obrigado, carinho. Nono. Vai! Nossa, fica pulando. Sexto, nono, oitavo, sexto, nono. Nossa, velho. Ah, eu vou cair fora. Aí, ó. O Mega começar a reclamar assim, quer dizer que a corrida é difícil. A molecada tá zoando com ele, cara. Nossa, não sei lá atrás. Pode ter certeza, velho. Pode ter certeza. A Gorizara tá zoando com ele, cara. Nem do duro por duas. Eu peguei o carro errado. Não, só sei que o metralha roubou de algum jeito. Não, ok, roubou. Ok, quantas voltas é? Uma só? Não sei, acho que é... Ah, eu vou cair fora de novo. Nossa, duas. Falta mais uma. Falta mais uma. Toma em quinto, galera. Toma em quinto. Os caras já sumiram. Os caras já sumiram. Os caras já se perderam. Ah, mano. Pô, do metralha aí, pessoal. Ah, não, não, não. Ah, não fui eu. Foi o homem lá, com o cara lá. Tá ligado? Foi aquele maluco lá. Pô, mas eu gostei da corrida. Eu gostei que lotou, né, mano? Lotou de gente aqui, galera. Milagre aconteceu. É, milagre aconteceu. Lotado de carro, cara. Lotadíssimo. Ah, e se você quer correr junto com a gente, a gente fez o comando aí da... É, vamos viver bem, vamos viver em paz. Como é que é o nome do comando? Viemos em paz. É, viemos em paz. É, viemos em paz. Nós somos ETs e viemos em paz, cara. Tá ligado? O Megalodon... Olha o... Não, ideia... O nome do comando foi ideia do menino choquito. É, o menino choquito... O menino choquito me dá as ideias, cara. E o Megalodon acredita, cara. Não, 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 não. Pô, esse carro aqui não tem freio. Cara, tem uma hora que eu cair ali? Vamos lá, cara. Tá ligando, vai errando. Cara, eu tô em sexto, velho. O cara quis fazer drift, eu passei. Não, mas não é assim, ô, Mega. Tem que dar uma oportunidade pros caras passar o C, cara. O Megalodon, ele esqueceu de pôr o pendrive no console, por isso que ele tá assim. É, eu tô em nono. Erra aí, Betão. Que errar o quê? Roda aí, roda aí. Aí. Roda aí. Cai aí. Ai, cai errado, cara. Cai errado, velho. Ai, ainda bem que eu caí no lugar aqui. Tá de boa. Cara, vamos, vamos aí. Vamos que vamos, vai. Vamos fazer o que... Erra de novo. Não, aqui é errado de novo. Eu tô em sétimo, cara. Tô em sétimo, velho. Qual a posição que você tá? Tô em nono. Tô chegando. Que em nono, o quê, filho? Aqui você não chega não, velho. Aqui é dispusta entre eu e Megalodon, velho. Aqui é dispusta... Dispustas? Dispustas. Dispustas. Ah, eu bati. Aí, bateu. É ruim. Ah, é ruim. Depois eu que sou ruim. Tá onde? Aí. Onde é que eu caí, cara? Eu caí dentro d'água. Erra, erra. Eu caí dentro d'água, mano. Aí, metralha. Eu caí dentro d'água. Não, 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 cara. Aí, agora eu não pego velocidade. O que acontece? Onde é que ele tá? Aí, ó. Aí. Nossa, eu caí fora. Aí, ó. Viu? 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 Fica agorando os outros. Fica agorando os outros. Vou cair pra décimo. Vamos lá. Ah, metralha. Ai, quase. Quase caí de novo. Cara, é o seguinte. O bagulho tá ficando chique, mas é nóis. Vai, metralha. Não, eu quero que metralha erre pra repassar ele. Não tem como errar, filho. Aqui é metralha, filho. Aí, ele erra. Já deu uma frearinha. Aí, fui pra nono de novo. Olha lá, olha lá. Galera, depois vocês vêm falar pra mim assim o seguinte. Quero entrar no comando de vocês. Pra quê, cara? Pra passar vergonha igual o que eu tô passando aqui? Não, não entra não. Fica aí de boa. Tá em que lugar? Eu tô em sétimo ainda. Já perdi duas voltas aqui. O negócio não foi legal. Não foi legal. Agora foi legal. Morre. Vai, vai, vai. Erra aí. Cai. Vai, vai. Cai. Cai de subidouro. Vai furar o... Olha essa. O que é isso? Roda. Isso. Olha lá. Agora meu carro cai de ponta cabeça e comete suicídio. Vai, mano. Boa. Acho que eu passei o metrase. Passou, velho. Qual posição que você tá? Tô em décimo nono, oitavo, décimo nono, oitavo. Ah, eu tô em oitavo. Tô em nove. Tô em décimo. Tô em oitavo. Pulei o pneuzão. Passei o metralha. Caramba. Ah, mano. Minha meta da corrida eu já fiz. Não, agora ela lascou tudo, cara. Vamos ver como é que faz. Olha lá, galera. Não, não tá legal isso aí. Nossa, eu não vou conseguir pular. Essa corridinha aqui não tá legal. Não gostei, mano. Ah, agora não tá legal. Não, não, não. É, não gostei da corrida. Agora tá chata a corrida. Não, não gostei da corrida. A corrida aqui tá meio estranha, cara. Eu acho que... Tá ligado. Acabou, estragou o pé. Não, acabou a graça aqui. Vou desligar. Olha lá o metralho lá. Olha o metralho. Vou desligar o videogame. Vou desligar. Eu vou sair da corrida. Eu vou abrir o ENC. Não, vai abrir o ENC, não. Aí, pelo menos, o meta da corrida foi terminado. Ainda não tem que me metral. Cadê o metralho? Ah, mano. Não abri o ENC, não, cara. Consegui, consegui. Em décimo primeiro, galera. Então, já sabe, né? Like, por favor. Tamo junto. É nóis. E eu não gostei. Um abração pra todo mundo. E senta o dedo no like com essa ultrapassagem. Valeu, like.